Tem uma ideia de quantos shows você já fez? Nenhuma ideia. A gente tem 3.750. Mas é sério isso? Não, mas você não sabe, a gente pode inventar à vontade. É, porque... Porque vocês jamais saberá. Eu acho que deve dar mais, sabia? Mais de 3 mil? Ah, sim. São 19 anos fazendo show. Roberto Carlos fez 22? 22 mil? Não, 22 shows. Mas é que reprisa, sério? É que o Navi, a pessoa labirintista, acha que é muito. Roberto Carlos não canta nada, amor. Isso aqui é tudo... Ah, tá bom. Ué, gente, conheço o Roberto. Aquela que sou o Roberto Carlos. Agora, eu quero saber o que você já viveu nesse período maravilhoso dos shows no quadro Saiu do Fama e Fez Fama. Que tipo de mordomia você pede no seu camarim? Você pede pra não ser incomodado? Não, jamais. Camarim é o lugar onde eu tenho esse contato mais próximo com o público. Já pegou fã? Já, né? Porque é hater que não vai pegar, né? Né? Comer um hater. A pessoa tem que gostar, tem que gostar, né? Iba, como é que é? Até porque eu fiquei famoso com 19 anos. Eu tinha namorado uma menina só. Então, assim, todas as pessoas que eu beijei na boca, depois da primeira pessoa que eu beijei na boca na vida, são pessoas que já me conheciam. Mas a primeira pessoa que você beijou você tinha 19 anos? Tinha 18. Ah, fez o Decidi Esperar? Não, a vida que foi me levando pra eles. A esperar. Mas aí já pegou e já... E aí namorei, é, e aí depois disso eu entrei pro Fama, depois eu entrei pro Exalta, e a segunda pessoa que eu fiquei eu já era famoso. Mas rapidinho, se você demorou 19 pra beijar, você perdeu vigiidade com 37? Foi o mesmo tempo, não, foi o mesmo tempo. Pegou com penetração? Não foi no mesmo momento que eu beijei, mas foi com a mesma idade. Perdeu vigiidade com 18, 7 vezes 2. Olha, menina, eu tô me sentindo uma vagabunda. Você já encontrou fã escondido em algum lugar? Não. Já tiveram tentativas de fãs pra entrar no quarto. Aí você tacou com a freada de cocô na cara dela pra ela entender como é que funciona. Já foi agarrado por fã no palco? Opa! Já tive algumas situações dessas, né? Teve uma que foi muito engraçada que elas... Os meninos tiraram ela, né? Conseguiram tirar ela de mim. Eu sempre falo pra elas quando elas veem muito que... Veem na intenção de abraçar, né? E aí eu sempre falo, me solta, cuidado, senão a gente vai se machucar. A gente vai se machucar. Eu fico com esse mantra no ouvido da pessoa. Porque já vem de não ser do nada, né? Solta, senão a gente vai se machucar. Porque eles tentam tirar. Eles tiraram. E aí eles conseguiram tirar, só que ela se jogou no chão. Ela se jogou no chão. E aí eles vinham pra tentar pegar ela. Ela fazia tipo a Xungli. Ela ficava aqui, ó. Aí vira um de cara. E tem um trabalhinho pra tirar. Já fez som de ressaca? Opa! Ovolando? Ressaca braba. Já fiz show em todas as modalidades, falando de álcool. Vomitou em alguém, não? Caraca! Eu nunca tive nem vômito e nem crises relacionadas ao... Ao seu cu, querido. Já fez show chorando muito por algum, sei lá, algum término. Por algum término não, mas já chorei. Já chorou. Já! Não vou tocar nesse assunto que eu não sou... Ficava antes. Você já deu autógrafo em algum lugar inusitado? Já dei autógrafo. Algumas pessoas pedem pra autografar a pele pra depois tatuar, que eu acho bem inusitado isso. É, foda. Mas eu já vi um autógrafo meu num lugar inusitado, que uma menina, ela... Ela tatuou aqui assim, ó. What? E não era só o nome, tipo, meu rosto também. Então, assim... Caraca! Eu ficava imaginando... Menina, mas você vai namorar com alguém. Né? O cara com medo, come hoje quem? Vanessa e Tiaguinho. E dependendo da posição da tatuagem, se ela agacha, você abre a boca. Meu Deus, é impossível. É, é complicado. É complicado ali.